O presidente do Partido Angolano, Nita, está preocupado com as irregularidades eleitorais que ocorreram no dia 11 de outubro e também a posterior. Em grande entrevista à STV, Adalberto Costa Júnior manifestou vontade de estar em Moçambique para apoiar a oposição e deixou elogios a alguns membros da Frelim. É uma das poucas vezes que Adalberto da Costa Júnior senta-se para dar uma grande entrevista. Eu vou começar por agradecer a oportunidade que me dá para esta entrevista e um tal saúde, todos quantos nos acompanham, muito em especial os moçambicanos. Entre vários assuntos abordados nesta grande entrevista, o homem que levou a Unita a ter os melhores resultados eleitorais de todos os tempos em presidenciais em Angola mostrou-se preocupado com o momento conturbado em Moçambique por conta das autárquicas deste ano. Gostaria de poder ir a Moçambique pessoalmente e de poder estar ali a ajudar também, se possível, a trazer a recontagem, a trazer o reconhecimento da necessidade de atribuir efetivamente a verdade eleitoral a quem a tem, porque tenho acompanhado com muita preocupação as violações enormes, muitas iguais àquelas que nós vivemos, outras diferentes. Fiquei muito surpreendido em ver nestas eleições, pessoas retiradas pela polícia, das mesas de votos, tem uma coisa inacreditável, enfim, inacreditável a todos os níveis, ninguém ganha com isto. Mas eu não posso deixar de elogiar aqui alguma coragem que vem de alguns dirigentes da Fria Limbo, que sentindo-se hoje neste espaço de disputa, tiveram a coragem de vir, porque isto é difícil, fora e reconhecer que houve irregularidades. Não é fácil fazer isto. Outra coisa que não está a ser fácil é levar a cabo o projeto da Unita de destituir o presidente de Angola, suportado pelo MPLA, partido que governa aquele país desde a independência. Sobre isso, Adalberto da Costa Júnior começou por esclarecer algo. Em momento algum, um dia se decidiu partir para esta decisão. Não. Isto é fruto de um processo, de uma ação, de um comportamento. A inexistência de diálogo, o ignorar as várias chamadas de atenção e objetivas violações à Constituição. Regulares e permanentes violações à Constituição. E a Unita diz ter documentos que mais do que comprovam as suas acusações. Outra representado. São mais de 200 provas que constituem esse dossiê. Mas eu trago aqui, fundamentalmente, duas, para trazer aqui a visibilidade. A pessoa que está sentada na cadeira de poder, o próprio Presidente da República, e zerou despachos por sua letra, por seu punho, onde é beneficiário destas questões. Porque ela é parte de empresas e ali está aprovado. Portanto, este processo muda muita coisa. Muita gente pensa, o processo entrou, não aconteceu nada. Não, aconteceu muita coisa. Onde se prova de que o resultado daqueles espaços presidenciais foram verbas para empresas em que a pessoa também sai como beneficiário. Isto é um atentado absoluto àquilo que é transparência, àquilo que é boa governação, àquilo que é combate à corrupção. É mentira, não há combate nenhum.